Cantol Ponja promete tornar a educação, transporte e as infraestruturas moçambicanas mais acessíveis a pessoas com deficiência. Cantol falava no ato da tomada de posse depois de ter sido reeleito presidente do FAMODE. Vamos apostar mais primeiro no setor das obras públicas, porque a questão da acessibilidade constitui uma barreira enorme, enorme mesmo, para as pessoas com deficiência poder circular, poder participar no dia a dia e concretizar aqueles seus sonhos. Também a outra peridade é a educação, porque sabemos que a educação é o básico de desenvolvimento de qualquer pessoa e, graças a Deus, a educação tem a estratégia de educação inclusiva, Então nós queremos apoiar naquilo que é a formação de professores para lidar com a especificidade de deficiência. Também queremos apostar na empregabilidade e formação profissional para as pessoas com deficiência. Queremos apostar no transporte. O país ainda não dispõe de transporte acessível para as pessoas com deficiência. Para o efeito, Cantol vai apostar na inclusão ativa das delegações provinciais. A inclusão dos membros das delegações provinciais, da busca das necessidades e prioridades que as pessoas com deficiência têm ao nível de Moçambique, lutar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na aprovação e implementação de políticas e planos, apoiando o governo naquilo que ratificou os compromissos que assumiu em Londres a própria convenção. Tentar trabalhar para mudar as atitudes negativas e discriminatórias contra as pessoas com deficiência, lutando sim para a inclusão, porque nós temos um lema que diz nada para nós sem nós. Então é preciso que em todas as planificações sejam envolvidas as pessoas com deficiência porque eles reconhecem as suas necessidades. Sérgio Govela, da Cifo Técnica, membro do FOMOD, destaca algumas áreas que gostaria de vir melhoradas. Nossos empregadores não estão sensíveis à questão da pessoa com deficiência e não é só. Os requisitos em si que muitas das vezes são solicitados para que uma pessoa com deficiência tenha, para o setor de emprego, pessoas com deficiência, muitas delas acabam perdendo emprego devido à sua idade. Sabe-se muito bem que muitas pessoas com deficiência entraram tarde na escola devido às várias dificuldades que o país oferecia e que não era possível todas as pessoas com deficiência terem acesso à educação. A JOSMO Associação dos Jovens Surdos de Moçambique, recém aprovada para um membro do FOMOD, espera vir ultrapassadas as barreiras de acesso a emprego e saúde. Nós gostaríamos que continuasse com a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Nós queremos mais ter acesso à informação profissional e também acesso ao emprego. Também temos outro desafio que é acesso aos serviços sanitários. Temos ainda desafios que prevalecem. Então, com a FOMOD junto com a JOSMO, juntos vamos ultrapassar essas barreiras. Participar na Assembleia Geral, que serviu também para retificar os estatutos do FOMOD, 26 associações representativas de pessoas com deficiência de todo o país.